Quero não estar com a cabra mesmo Vai se surpreender, não vai se conformar De ter perdido todo o ex Tem que passar uma força com você Na luta se eu tiver no timbrelo Você vai virar, você vai amar Vai se apaixonar, pode me chamar de convencido Não esquece o meu nome, eu venho logo me experimentar Na luta se eu tiver no timbrelo Você vai virar, você vai amar Vai se apaixonar, pode me chamar de convencido Não esquece o meu nome, eu venho logo me experimentar Que eu vou te entregar daquele jeito Quer dizer, eu vou te entregar daquele jeito Chega de conversa e vem, vem Você vai virar, campeão, bala no meu lado Dá vontade de te agradar Você tá noção que é história, não é da sorte pra viver Você vai começar a defender do garoto Já faz um tempo, eu tô querendo você Deixa eu te amaldecer, preciso te sentir Você vai terminar, tô falando sério, não é da sorte Você vai pagar pra ver, não vai se surpreender Não vai se conformar de ter perdido todo o ex Sobre o tempo... Vou te entregar, ama no meu lado Ya faz um tempo, uma luta com você Nós vamos ver no céu Você vai participar, você vai amar Vai se apaixonar, pode me chamar de convencido Mas que tu amIdinho logo me experimentar Na luta se eu tiver no admiral Você vai virar, você vai amar Pode me chamar de convencido Mas que tudo eu não brinco, meu amor me experimentar Eu vou te pegar naquele jeito Me preparar no meu bem Eu vou te pegar naquele jeito Chega de conversar e ver Me preparar no meu bem Eu vou te pegar naquele jeito Chega de conversar e ver Na luz da ser de perto e ver Você vai virar, você vai roubar, você vai falar Pode me chamar de convencido Mas que tudo eu não brinco, meu amor me experimentar Eu vou te pegar naquele jeito Você vai virar, você vai me preparar Pode me chamar de convencido Mas que tudo eu não brinco, meu amor me experimentar Eu vou te pegar naquele jeito Me preparar no meu bem Eu vou te pegar naquele jeito Eu vou te pegar naquele jeito Eu vou te pegar naquele jeito Você vai te pegar naquele jeito E ver Amém.